E... Fala galera, beleza? Vou tornar ali dessa vez trazendo mais um vídeo, continuando a nossa seriezinha de Watch Dogs Agora a gente vai deitar aqui com Wade and Pierce, no último vídeo a gente tava no estádio, né? Se não me engano lá dos caras que... Ahn... Atacaram a nossa família E agora, mano, a gente vai dormir, vamos ver o que vai acontecer Cutscene? Certo, o que vai acontecer? Caraca, que pesado, tá? Que pesado, que pesado É, é osso, mano Bom Exit your motor room Mano, eu não consigo entender, meu jogo tá dublado com a legenda em inglês Que porra é essa? Ih, olha lá, olha lá Ó, ó Pô, mas peraí, deixa eu fazer um negócio aqui rapidão Pelo amor de Deus, assim não tá dando não Não, beleza, subtitles Tudo bem, mas essa porra tá em inglês por quê, meu Deus? Gameplay Não Qualidade Qualidade, não é qualidade Display Não Audio em language Meu Deus, tá, vai ficar assim então, mano Que bagulho tá maluco, velho Aparece, esse cara aqui apareceu num talk show É uma pessoa que ajuda o DeadSec Então beleza, velho Como é que eu faço? Opa Tá Tá, vamo lá, vamo ver esse cara aqui Voluntário O pai dele é um policial aposentado Ó, mano, tô levando uma cadeira junto comigo Mano, tem um tiozinho que eu suspeitei muito Que é esse tiozinho aqui Tá, tá de boa Tem uma outra pessoa que eu suspeitei lá embaixo também Vamo ver se a gente Alguma coisa aqui de diferente Não, pô, não vou fazer isso O cara trabalha como voluntário, velho É um bagulho de sopa Tudo bem Acho que ela foi fechada, né, mano É que eu não manjo 100% de inglês, né, mano Então Né Pode crer Ele está fora Mas não vou deixá-lo ferir ninguém Tá, mas onde é esse cara? Tá, mas eu achei que era a moça ali Como é que eu faço, mano, pra... Tá, vixe Ah, tá Como é que eu... Como é que eu pulo aqui? Beleza Gostei desse aqui, mano Gostei desse, velho Nossa, mas, pô Colocaram uma sanfona de alarme no carro, mano Olha isso, mano Eita Que pariu, hein Tá bom Ele está aqui em algum lugar Tenha cuidado Não seja visto Deixe o perfilador fazer o trabalho Tá, mas eu não sei quem é esse cara, velho Tá, vamos lá Detecção de crime Ah, tá Tá, vamos lá Ok Ele deve estar procurando por ela Ele está por perto Consigo sentir Tá Tá Vamos lá Vamos pegar esse cara Obrigada Obrigada Não fiz nada ainda, mano Calma aí Beleza Crime neutralizado Pronto E aí, o que eu faço agora? Opa Novas habilidades Mano, eu estou aprendendo nesse jogo Então vocês têm que ter um pouquinho de paciência, tá Até agradeço aí Se vocês tiverem um pouquinho de paciência Porque eu sou meio burro, tá ligado Ah Consegui parar o trem, beleza Não, mas beleza Eu já usei o bagulho, né Ah, pode crer Tem mais coisa aqui, ó Pode parar Ah, não consigo, né Simplesmente o jogo não quer deixar o O par parado Mas fica ali metendo na minha tela Que eu tenho coisa aqui Caraca, eu tenho que detectar 20 crimes, mano E como é Onde é a próxima missão? Não tem próxima missão Tá aí, para Nick, é, eu sei, eu sei A festa já começou Já está quase acabando Cadê você? Eu estou indo Ah, você me disse a louca O Jackson está ansioso para te ver Vem logo Estão com saudade Pronto Agora vai disparar o alarme de verdade, né, guys? Desculpa, Nick Eu tenho que atender essa Eu te vejo depois Nossa, mas deu carinha ali para a Disney Desculpa, mano Consegui sair Olha, se precisar de um carro É só me ligar Eu te arranjo Ah, agora você me avisa? Agora que eu já Se extrair uma concessionária É só eu não fazer perguntas Que esse cara me arranja qualquer carro E se você quiser Quem sabe Como está o Maurício Mano, eu fiz merda aqui, né, caras? E eu vou jogar ele no meu depósito Pô, mas assim, de leve O alarme do carro não desliga É um bagulho infinito Até a polícia aparecer E vir me encher o saco É isso É só me parar direitinho Eu deixo ele vivo Por quanto tempo você quiser É só me parar Porque assim O alarme não quer parar, né? Open smartphone Beleza Ah, tá bom Oh, oh Eu tirei a música, mano Ah, mas aí o jogo está de troll, né, velho? Porra, não É sacanagem, né, mano? O jogo está de sacanagem comigo, né? O jogo está de maldadezinha Beleza Acho que agora foi, né, guys? Mano, mas aquela hora do carro Eu acho que não tocou o alarme, né? O alarme não Assim, a música não, né? Eu não ouvi nenhuma música tocando, inclusive, né? Sei que eu esteja ficando maluco, né? Como é que eu faço para olhar para trás aqui? Ah, é o A, pode crer Então, beleza Big Brother? É aqui que o Boninho mora? Beleza Não quero ouvir o prefeito falar, não Caguei para o prefeito Vamos começar a missão Big Brother Ato 1, Big Brother É o BBB Normalmente se canta parabéns, né? No aniversário de alguém Diga-se de passagem, né? Tenho medo do silêncio Pô, mas não é possível isso, velho Só pode ser sacanagem, velho O carro está com problema na buzina, amigos Desculpa, tá? Pô, se pá que é isso mesmo, mano Tem algum botão aí que está Beleza Ok Aqui vamos nós, né? Dez Não, acho que você fez nove Fiz dez Nove Dez Nove Dez Bom Nesse caso, são dez cosquinhas para o aniversariante O quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Dez Só um instante Então, se passou um ano inteiro e... Estou atrasado É, eu lamento, Nick De verdade Espere Deixe-me olhar pra você Você envelheceu Ah, que bom Muito obrigado É o primeiro aniversário dele sem Lina E como ele está? Sou a única pessoa com quem ele fala E Yolanda disse que é a forma que ele tem de manter o controle Yolanda? A terapeuta Está ajudando ele É bom Mas, devagar É difícil, mas vamos superar Jax Oi Desculpe o atraso Posso ganhar um abraço? Uau Você está Grande Ei, o que você tem aí? Uau Legal Comprou pra ele um brinquedo de verdade Por que não pega os seus brinquedos? Eu quero conversar com seu tio É, eu já, já, já vou pra lá, então É importante Você estar aqui Eu tenho que garantir que as coisas vão ser diferentes As coisas estão diferentes Você e o Jax São as pessoas mais importantes da minha vida Eu não vou parar de cuidar de você Sempre como um irmão mais velho, né? Não, isso Da hora, né? A última vez em que estive aqui Foi no aniversário da Lena Jackson adorava ela Ah, legal Não consigo sair daqui, mano Como é que eu faço pra entrar na casa, velho? Consigo entrar? Você perdeu toda a diversão As crianças estavam brincando de vigilante Aquele cara que estavam falando na TV Ah, desculpa, eu tô passando direto Jax era o vigilante Não, todos eles eram vigilantes E eu era o vilão Mas eu sou um bandido cruel Eles não podiam comigo Devia ter vindo mais cedo Eu ia avisá-los Pra não mexerem com a minha irmã Beleza, né, mano? Ó o bate-papo família aqui Feliz aniversário! Alô? Atende aí, pô Nossa, ela atende falando Ah, é Tipo, ela não atende Alô? Sério? Não, é Ah, é Que isso, mano Eu não sei qual é a graça Mas a polícia não vai achar isso Nem um pouco engraçado Tava na cara que era algum BOzinho, né? Alguém ameaçando E aí vai sobrar pra gente fazer a justiça O que você falou? O que ele falou? Fala pra mim agora Vou lá resolver esse BO É só hackear aqui Onde você mora? As fechaduras das portas estão bem fechadas Quem é você? O que você quer? Você se sente segura, Nick? Beleza Quem é ela? Não importa Foi só um trote idiota Acontece Você acha que isso é forte o bastante? Escuta, você reconheceu a voz dele? Nossa, Eden Deixa isso pra lá, tudo bem Deixar pra lá Ele acha que pode entrar Como você sabe o que ele acha? Você está olhando as fechaduras Olha, eu posso cuidar disso sozinha Não precisamos da sua ajuda Nicky Eu posso encontrar esse cara Olha, preste atenção, Eden Nossa, você não mudou nada Não precisamos da sua ajuda Por favor, pare de tentar resolver nossos problemas Mas sempre que você tenta, só piora as coisas É melhor eu ir É, acho que é uma boidinha Um homem adulto passando trote Bom Vamos ver se vai se sentir seguro quando eu te arrasto Tá, vamos lá então Vamos rastrear esse cara Aí está você Caraca, mas ele já achou Eu não fiz nada Porra, tá de sacanagem Porra Jura que ele vai ficar grudado? Beleza, vamos nessa aí O carro da sanfona de novo Porque todo o alarme dessa cidade é uma sanfona Alô, Chicago, né? Puta, que pariu Mano, não é possível Deixa eu ver um negócio aqui, guys Na boa, não é possível Onde é a buzina aqui nessa bagaça? Pelo amor de Deus Não é possível, mano Não, não tem como, mano Parou É só apertar start e voltar Que ele para a buzina Beleza Buzina, alarme Será que porra é essa? Parecia ser a buzina, né? Mas se for a buzina Tá um pouquinho bugado Alô Eu vou voltar, vou voltar Deixa eu dar uma geral nesse maluco aqui Rapidão Mano, você é horrível Tira de novo, pô Você é horroroso atirando, amigão Tira mais uma Eu confio que você vai me acertar uma hora Vai, vai, vai Tô chegando, hein Ó Ó Tô chegando, hein Ah, meu irmão Não vai ser muito difícil pegar você não, mano Eu sou atleta, velho Aqui, ó Já tô chegando Ai, ai Então temos um acordo? É claro Não acredito que você vai me pagar tudo isso Só pra passar um trote Nick Pierce, não é? Vou falar das fechaduras E do filho dela Ah, ah Isso parece errado Essa é a intenção Beleza Alguém pagou esse filho da puta Pra incomodar Nick Pagou, mano Conseguiu alguma coisa com o DedSec? Preciso daqueles hacks do CTOS É, e eu ainda estou tentando Como é que eu escondo a arma? Me deu um pouco de tempo Tá, então preciso da sua ajuda Mas eu preciso guardar a arma só Tá, licença Ah, só apertar o botão na buzina que ele para Tá bugado mesmo Eu estou construindo um novo centro do CTOS no loop É perfeito O DedSec tentou atacar aquele centro mês passado Nós falhamos E eles acabaram de colocar mais guardas Então não vai ser fácil Tenha cuidado Você parece a minha irmã Relaxa Eu estou indo armado e perigoso Estou indo armado e perigoso Bom, guys, é isso, né? Fizemos aqui mais uma missão Temos mais um ponto de habilidade Vou pegar esse aqui, mano Que eu não aguento mais Beleza Eu não aguento mais, mano Essa sanfona tocando na minha orelha Desculpa Minha reputação ali em cima está de protetor Ou seja, eu não sou uma pessoa que machuca os outros na rua, né? Isso é bom Isso é bom Significa eu sou uma pessoa do bem Lembrando, guys, que eu nunca joguei esse jogo, né? A primeira vez, então Vamos fazer essa missãozinha aqui A gente faz essa missão aqui, mano E encerra o vídeo de hoje Beleza, guys? Tudo bom, meu amigo? Quero comprar aqui O que a gente está procurando hoje? Meu irmão O que você tem aí de bom gra... Pô, eu não tenho que comprar porra nenhuma, né? Diga-se de passagem Aqui Ah, tenho sim, pô Cara, eu estou aqui pelo entretenimento, entendeu? Isso aqui vem com munição, né? Beleza, vem pronto isso aqui Comprei errado, velho Beleza 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 Mano, o maior plantão pra passar, tipo, na televisão Uma previsão Porra Sério, mano Vai buzinar toda hora Vamos nessa Agora eu buzinei Beleza, vamos lá Isso é mal Essa nova segurança não é brincadeira Mas preciso do acesso Descobrir quem está atrás da minha família Eu quero o dono da voz por trás da ligação Só pode ser brincadeira Abre o portão Tá, vamos lá Vamos com calma aqui, mano Que aí aqui o bagulho é louco Não, amigo Isso é impossível Essa merda tem cinco redundões A prova de valor Não, um porrado Ah, é, eu vou morrer Beleza, guys Acho que eu eliminei todos Porra, sofri dessa parte aqui, tá Difícil pra caramba Eu posso guardar, né Posso guardar, né Beleza, obrigado Já pegamos a parada de acesso aqui Beleza, consegui Como é que eu mudo Ah, tá Beleza Pera aí Essa parte aqui eu adoro, velho Aqui No Watch Dogs 2 Isso aqui ficou bem melhor, mano Beleza Beleza Estravamos aqui a parada Já Vai na cidade toda, Chicago, meu irmão Você conseguiu o seu acesso E eu consegui o meu O sistema do perfilador está online Os terríveis segredinhos de todo mundo estão apenas a um clique Essa coisa está ressaltando tudo no distrito Poderia tirar proveito de algumas coisas Fique de olho no tráfego online Pode haver missionários na rede Mas eu não quero encontrar ninguém assim, né, velho Beleza, preciso ler Fiz muito barulho por aqui Me dá um tempo para rastrear a sua ligação Eu falo com você Tem que ir embora agora, né Vocês estão ligados que vai vir a polícia, né, meu Assim que eu sair do prédio vai estar lá Só Tá ligado Não vai nem dar tempo Vai ser feliz E o que? Eu fiz um acordo lucrativo com um cliente bem exigente Ele precisa de um motorista Não Bem, é o seguinte Eu fui lá hoje de manhã e o Maurício estava tentando fugir do quarto de hóspede Então eu tive que tirar ele de lá Agora eu poderia passar esse problema para você Já que o Maurício é realmente um problema seu Mas isso não faz o meu estilo Eu sempre termino tudo que começa E tudo que eu estou te pedindo Tá bom Ok Eu faço Bom, então eu nem vou tentar te impedir Já disse que vou fazer E esse trabalho O que que é? É um trabalho de inteiro Tem que dirigir com o cara É fácil, né, não? Só não se esquece que a minha reputação está em jogo aqui Ele vai pagar muita grana pelo melhor motorista de Chicago Então ele está com sorte É isso, guys Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, não esquece de avaliar Mano, tamo junto É nóis Finalizamos a missão Sofri, mas passei O jogo não está pegando leve para quem começou há pouco tempo, né? Ih, ih, ih Ih Pera aí Pera aí, vamos pegar lá Pega lá, pega lá, ó Vambora, 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 vambora Está aqui para o meu carro O carro da buzina, velho Você na frente é, meu irmão Não vou dar a volta no quarteirão Para uma parada que eu posso vir reto, né, amigo? É esse o lugar Se esse cara for agir Eu estarei por perto Por enquanto, 25% Ele está de boa Estou parado aqui de boas, né, mano? 27% Você está de sacanagem, né, meu irmão? Caraca, eu não consigo salvar o moço, mano Putz O cara era um coordenador, velho Esse aqui era um Eu não faço ideia do que esse cara era Mas também não consigo identificar, né? Deixa eu ver isso aqui, guys Vamos comprar esse aqui Vou melhorar essa parada aqui Eu tenho que melhorar muita coisa, né? Mas Há um tempo a gente vai Caralho, mano Eu não consigo ver Eu não consigo ver o profile desse moço aqui, mano Eu quero ver o profile dele Posso, por favor? Eu queria que eu não consigo ver esse aqui Porque eu não consigo ver esse Estava conseguindo ver o desse cara até agora, velho Eu jogo bugo Eu não consigo ver Olha que interessante Bom É isso, guys Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram, esquece de avaliar É nóis Espero vocês no próximo vídeo E eu fui Até mais E aí E aí E aí E aí E aí